Salve, salve família! Proteínas, um assunto muito falado no mundo do veganismo, porque a galera acha que é só carne, queijo e ovos que são fontes de proteínas, mas sim, existem fontes de proteínas vegetais e são várias e eu vou falar elas agora pra vocês, fechou? Então roda a vinheta aí pra nós. Primeiramente, todo mundo sabe aí que as proteínas são importantes pro nosso metabolismo, pra construção de massa muscular, pra construção também dos ossos e também participa de grandes partes aí metabólicas do nosso corpo, né? Vamos falar um pouco então sobre as proteínas vegetais. Pelo que eu conheço aí na minha experiência de ver outros veganos, de ver outros nutricionistas também veganos falando, todos eles sempre colocam como base as leguminosas. O que são as leguminosas? Feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, todas essas são leguminosas que são riquíssimas em proteínas e muito importante aí pra quem é atleta, pra quem pratica qualquer atividade física ou também pra ingestão diária nossa aí pra suprir as nossas necessidades. Então eu vou falar de algumas. primeiramente, eu quero falar do bom e velho feijão. O feijão é a leguminosa clássica que tá aí no nosso cotidiano, no nosso prato há vários anos, né? Muitos e muitos anos e ele é muito conhecido. Então a gente sempre fala do bom e velho arroz com feijão, mas hoje a gente vai falar aqui especificamente do feijão nesse exato momento que eu vou falar agora. Os feijões, pode ser ele feijão preto, feijão azuki, feijão moyashi, feijão carioca, feijão fradinho, todos eles são muito ricos em proteínas e também em ferro. Então eles ajudam aí a combater também anemia e todos eles, em média, em média 65 gramas que dá uma concha pequena, tem em média aí 3,12 gramas de proteína. Mano, e o grão de bico? Vamos falar do grão de bico agora. O grão de bico, ele possui ácido fólico e muitas vitaminas do complexo B também, mano. O grão de bico aí é da hora. Ele tem ácido fólico, várias vitaminas do complexo B, ele pode ser comido, sim, igual no feijão cozidinho, pode fazer homos, pode fazer pasta. Mano, é uma leguminosa, sim, muito versátil também. E em uma colher de arroz, aquelas colheres grandes aqui, tem em média, em média 45 gramas, a gente encontra 3,17 gramas de proteína no grão de bico. Show de bola, né, velho? Vamos falar agora das lentilhas, que geralmente a gente escuta falar delas nos finais de ano, né, nas festas. E é uma leguminosa muito versátil também, é a minha favorita. Eu gosto muito de fazer o hambúrguer de lentilha, tem várias receitas nas minhas redes sociais. Inclusive, quem não me segue, me segue aí nas redes sociais, pra vocês poderem acompanhar as minhas receitas. Ela também é rica em ácido fólico e tem bastante fibras também. E uma concha pequena, de aproximadamente 65 gramas, contém 4 gramas de proteína só na lentilha, mano. Da hora demais também. Mano, e as ervilhas, que também são muito gostosas. Eu acho ervilha muito boa e elas têm mais de 25% das necessidades diárias de vitaminas A, vitamina C, vitamina K. Tem muitas fibras, folato e manganês também, mano. Top demais. E em uma concha pequena, de aproximadamente 60 gramas, também tem 4 gramas de proteína. Fora que ela também é rica em magnésio e rim e zinco. Vamos falar agora do cereal chamado quinoa. Não sei se todos aqui conhecem quinoa. Eu acho uma delícia, já fiz várias receitas, teve uma época que eu estava comendo todos os dias quinoa também. Acho muito boa. E ela, além de ser rica em vitaminas do complexo B, ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico e contém bastante fibras também. Contém ácidos graxos, como o ômega 3 e o ômega 6. E uma concha pequena da quinoa, de aproximadamente 30 gramas, tem aí, em média, 1,4 grama de proteína, mano. Show de bola também. A aveia também é um cereal muito importante, que tem uma quantidade bem significativa de proteína. Fora que ela tem alguns nutrientes também, como magnésio, folato, manganês, fósforo. E, mano, uma quantidade pequena, de aproximadamente 30 gramas de aveia, a gente encontra 4,17 gramas de proteína, aproximadamente, mano. Ó, 30 gramas de aveia é bem pouquinho e tem 4 gramas de proteína, véi. Ó que show. E o tremoço, que é um grão da família da ervilha, que contém ácido fólico, manganês, fósforo, zinco. Dá uma saciedade violenta pra quem come. E em 65 gramas dele, uma concha pequena, com aproximadamente 65 gramas, tem 24 gramas de proteína, mano. Então, quem quer boas fontes de proteína aí, pode apostar aí, ó, no tremoço, no grão de bico, na ervilha, na lentilha. Mano, só grão top aí de proteína, tá ligado? Mano, agora eu vou falar da semente de gergelim, que é com ela que faz o famoso tahine. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou apaixonado por tahine. E, mano, é uma semente riquíssima também em proteína e também em cálcio, tá ligado, mano? Ela ajuda aí na síntese muscular, ajuda também no funcionamento do intestino e dá uma melhorada aí também no metabolismo do fígado. Você acredita que duas colheres de gergelim, que dá aproximadamente 20 gramas? Ó, 20 gramas da semente de gergelim tem 4,24 gramas de proteína, mano. Duas colherzinhas só tem 4,24 gramas de proteína. Família, ó, top demais! Mano, e a semente de chia, que é riquíssima em ômega 3 e cheia de antioxidante também. Já viu a galera fazer pudim de chia? Mano, rola de você triturar ela também, jogar a farinha da chia na comida ali também pra obter essa fonte de ômega 3. E, mano, na moral, a chia, 20 gramas de chia, que é aproximadamente duas colheres, tem também 4,14 gramas de proteína, velho. Duas colherzinhas só, mano, top demais! Mano, agora eu vou começar a falar das nozes, castanhas. E todas elas também são ricas em magnésio, ferro, manganês, zinco, ácido fólico. Véi, as nozes, na moral, são excelentes, mano, excelentes demais. Só que elas são alimentos que não se devem ser ingeridos em grandes quantidades, né? Geralmente comemos, assim, um punhado, algumas nozes, algumas castanhas aí, ou entre as refeições misturadas na salada também. Enfim, tem uma variedade muito grande de poder de usar aí as nozes e as castanhas. Outra coisa é que a maioria delas são ricas em vitaminas do complexo B, como a B1, B2, B5, B6 também. E um pequeno punhado de 30 gramas de nozes e castanhas tem aproximadamente 4,5 gramas de proteína. Um punhado pequeno, mano, tem 4,5 gramas de proteína, mano. Bom demais! E dessa mesma família aí a gente tem a amêndoa também, que é rica em cálcio e em magnésio. Ajuda a manter a saúde dos ossos e 40 gramas, mano, um pouquinho mais de um punhado, ou mais ou menos um punhado. 40 gramas de amêndoas tem 7 gramas de proteína, mano. 7 gramas de proteína e um punhado de amêndoas, véi. Bão demais! E o amendoim, famoso aí pra comer como petisco, reduz aí também o colesterol ruim. Tem uma quantidade muito boa de ômega 3 e também uma fonte de proteína muito boa. Ajuda a combater o Alzheimer, é rico em fibras e uma porção de 30 gramas de amendoim, uma porção pequena, 30 gramas de amendoim tem 8 gramas de proteína, véi. 8 gramas de proteína, riquíssimo, 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 riquíssimo. Vou falar agora da castanha de caju, né, que é daquele fruto do cajueiro, do caju, aquela partezinha de cima, mano, que é rica em magnésio, zinco e ferro. Previne anemia, melhora a saúde da pele, melhora a saúde dos ossos, da unha também. Evita problemas cardiovasculares. E 40 gramas de castanha de caju tem 7,4 gramas de proteína. Então vocês viram aí, né, falei do amendoim, da amêndoas, da castanha de caju, das nozes aí em geral. Quantidades significativas, pequenas, punhados, tem quantidades muito boas de proteínas também, tá ligado? É lógico que todos esses alimentos, tudo que eu tô falando, deve ser feito com acompanhamento de um profissional, de um nutricionista, de um médico, o que seja, pra você saber quantidades, pra você saber combinações e tudo mais, e ter aí uma saúde plena. Mano, e agora que eu saí dos grãos e das nozes e das sementes ali também, eu vou falar um pouco de folhas, legumes, bota fé. Quem não conhece aí o bom e velho espinafre, né, sempre falando, sempre lembrando aí também do desenho do Popeye, lembra lá, o Popeye não tava errado, ele lançava uma latinha de espinafre pra dentro e ficava fortão, sabe por quê? Porque o espinafre tem bastante proteína, mano. Ele lidera aí o ranking das proteínas, 49% da constituição do espinafre é basicamente proteína. E outra, uma xícara de espinafre que tem 121 microgramas de vitamina K, que é um pouco mais de 100% da necessidade diária dessa vitamina pra nós. Agora eu vou falar do brócolis, tá ligado, mano? Nossos pais, nossas mães, nossos avós sempre falaram pra nós, coma brócolis. E não é à toa, mano, 45% do brócolis também é basicamente proteína, tá ligado? Ajuda na melhora do intestino, é rico em vitamina C e é muito gostoso também. Eu amo brócolis, velho. Pertinho do brócolis nós temos a couve-flor, onde 40% da constituição da couve-flor é basicamente proteína. Ela ajuda aí também em vários problemas, como o tratamento de câncer também, é rica em fibras, melhora ali o funcionamento do intestino e também é rica em vitamina C. Mano, outra coisa que eu amo, brócolis e couve-flor, parece que é a combinação perfeita, né, velho? Os dois juntos. Casal perfeito. Agora eu vou falar da salsa, conhecida também como salsinha. 34% da constituição da salsa, quando você come, é basicamente proteína. Sem contar também que ela ajuda muito aí pra pessoa que tá constipada, tá com gases e também problema nos rins. Mano, salsa, bom demais pra colocar no suco verde, bom demais pra temperar outras saladas ou pra temperar outras comidas. Me fala aqui nos comentários aí, quem não gosta de salsa? Por fim, eu vou falar do pepino, onde 24% do pepino é basicamente proteína. Ajuda aí também na construção da massa muscular, ajuda no funcionamento do intestino e ajuda também a prevenir doenças cardiovasculares. Ajuda a melhorar o sistema ali digestivo pela sua grande quantidade de fibras também. Outra coisa que eu gosto muito de colocar no suco verde na salada também é o pepino. Mano, na moral, o tanto de alimento que eu falei aqui deu até fome, tá ligado? Mano, na hora que eu acabar esse vídeo aqui, eu vou ter que parar pra comer alguma coisa, velho. Ó, tremoço, grão de bico, lentilha, ervilha, fora nozes, castanha, amêndoas, amendoim, semente de chia, semente de gergelim, todos esses alimentos. Aí eu falei aí do brócolis, falei da couve-flor, falei do espinafre, falei do pepino. Mano, olha a quantidade de alimento bonito, colorido, de origem vegetal e riquíssimo em proteína. Então, mano, a partir de agora, você assistindo esse vídeo, você sabe vários alimentos, tem o conhecimento de vários alimentos que contém boas quantidades de proteína pra você fazer aí na sua ingestão, pra você fazer não, pra você colocar aí na sua ingestão diária da sua rotina dos seus alimentos, fechou? Então é isso aí, família, esse foi o vídeo de hoje aí falando dos alimentos ricos em proteína, se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui, comenta alguma coisa, compartilha esse vídeo aí com alguém que você acha interessante saber sobre as proteínas e não se esquece de se inscrever aqui no canal, você que me assiste e não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, como eu sempre falo, salve, salve família e um fortíssimo abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho